As obras na Marginal Botafogo foram retomadas três semanas depois da contratação de uma empresa paulista. O primeiro trecho a passar por reparos fica entre as avenidas Araguaia e Independência. O lugar está funcionando em apenas meia pista nos dois sentidos. No começo de julho o prefeito Iris Rezende decretou situação de emergência aqui na Marginal Botafogo por 180 dias e por isso as obras foram retomadas. Aqui nesse trecho entre as avenidas Araguaia e Independência, o local deve ficar interditado por pelo menos 15 dias. Depois a obra se estende entre as avenidas 88 e 136. O que está sendo feito é a concretagem de uma nova laje. Nós estamos rompendo a laje atual, vendo toda a parte assoreada que fica nos vazios. Nós vamos preencher isso com pedras marroadas e faz uma base de concreto e depois faz a laje de concreto duplamente armada. No começo do ano o Ministério da Integração liberou uma verba no valor de 7 milhões de reais para a recuperação da Marginal. A situação na pista se agravou depois das fortes chuvas do final de 2017 e começo deste ano. Foram mapeados 17 pontos críticos. A obra, segundo o secretário de Infraestrutura, é definitiva e deve ficar pronta em dezembro. Ele afirma que outros projetos estão sendo desenvolvidos para evitar que a água chegue tão forte ao canal. Nesse período, simultaneamente, nós já vamos fazer algumas bacias de contenção, alguns poços de infiltração. Nós estamos também fazendo a limpeza de boca de lobo, de galerias de água pluvial em toda a cidade e em especial nessa região. O trânsito na Marginal segue proibido para ônibus e caminhões. A velocidade máxima é de 60 km por hora.